Primeiro vem isso, que é a casa de um dos personagens, que aí vem a cidade. Aí ele visita a casa do Óbida Leule. Eu ainda não desenhei a casa do Óbida Leule. Aí o... É essa criatura que tá perto da sua mão, olha. Olha o Óbida Leule como é esquisito. O Óbida Leule, ele é muito legal. Ele sai da terra. E também aqui é o Eufrates. É o Eufrates que o Bernardo falou que tem o óculos. Que ele vira o avião. O Nicolau. O Nicolau que é esse aqui. O Eufrates e o Nicolau são a mesma pessoa, um de dia, outro de noite. Aí tem essa mula aqui que tem aves, né? Ele visita o Óbida Leule com o Eufrates e acabou a história. É. Porque a história é um fragmento.